Estamos de volta, olha só o que tá aqui comigo, a nossa sexta do agora premiado lá da Três Elefantes, o novo conceito de maquiagem. E a Eliana já tá aqui, vem pra cá, Eliana lá do São José dos Campos. Tudo bom? Tudo bom. Tava em casa assistindo o programa, assiste todo dia, participa sempre. Assisto, sim. Quem tava em casa mais contigo? Minha sobrinha. Quem é tua sobrinha? Diz o nome dela. A Luísa. Luísa, um grande beijo pra Luísa. Quem tá em casa te assistindo agora? Meus parentes, meus amigos. Ih, tá todo mundo lá? Vai ter almoço lá, tu vai pagar o almoço hoje? Não, tá almoçante de ir de casa. Vai um pouquinho mais pra esquerda, isso, pronto. Tá bom aí, diretor? Olha, você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, assistiu o programa ontem. Ontem nós tivemos aqui o nosso agora premiado, a Jeane tava aqui lá da Três Elefantes. E quem ganhou a promoção da Três Elefantes foi a Eliana lá do São José dos Campos, que está aqui conosco hoje. E vai pegar. Quer mandar beijo pra mais alguém? Quero mandar agradecer pra mim e a Deus e meus parentes, meus amigos, pra todos os meus familiares. Quem tem muitos amigos, tem duas famílias na terra, viu? Com certeza. Além dos parentes que Deus deu pra gente, que a gente escolheu lá antes de vir pra cá, quando a gente tem amigo, é a família que a gente escolhe aqui na terra. Eliana, muito obrigada, viu, por ter assistido o programa. Muito obrigada por ter vindo. Um grande beijo pra quem tá ali fazendo a foto, fazendo vídeo, né, pra poder acompanhar aqui depois e mostrar pros parentes em casa, né, e publicar. Tá aqui a tua sexta, consegue carregar? Sim. Consegue, um monte de produto lá da Três Elefantes, tem desodorante, tipo de cabelo, tudo isso. Obrigada, Eliana. Um grande beijo, tá? Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, são 12 horas e 15 minutos. Fica ligado e solta a sirene aí, Ricardinho, que a gente vai trazer agora pra você o desembarque do Mano Caio. Ontem ele desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, veio trazido pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e ele é envolvido aí em pelo menos 50 homicídios. Dá pra acreditar nisso? Pois é, quem vai trazer, a gente vai acompanhar agora toda essa reportagem, dessa recepção que a gente fez com o Mano Caio. Solta aí o VT. A movimentação foi grande. Vários homens do Grupo Fera chegaram ao aeroporto antes das três da tarde. Um forte esquema de segurança foi montado dentro e fora do aeroporto. Caio Wellington Cardoso dos Santos, o Mano Caio, também conhecido como Caio do 40, desembarcou por volta de 3h30 da tarde. Ele veio em um voo comercial. O traficante faz parte de uma facção criminosa do Estado e é apontado como o mandante de várias execuções. Ele foi preso na sexta-feira em Rio das Ostras, litoral do Rio de Janeiro, com a ajuda de policiais do Rio e da Força Nacional. Ele tem muitas informações, não só do tráfico aqui do Amazonas, como do Rio de Janeiro também. Porque na data de ontem foi realizada uma operação conjunta, Polícia Civil, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal e demais forças de segurança. Inclusive se utilizaram de algumas informações do Caio e conseguindo apreender ontem no Rio de Janeiro aproximadamente 300 quilos de cocaína ou 300 quilos de maconha e bastante armamento também. Ele teria ido ao Rio de Janeiro negociar a compra de armas e munições para o crime organizado no Amazonas e estava em contato com uma facção criminosa no Morro do Jacarezinho. A polícia não informou para que presídio ele será levado, mas deve dar detalhes amanhã. Amanhã que é hoje, 12 horas e 17 minutos. A gente vai acompanhar agora a apresentação do Mano Caio. A Marquilze Pereira também esteve lá na delegacia para poder trazer as informações para a gente. Marquilze! Pois é, ele chegou ontem, como você acabou de acompanhar aí na reportagem. Aqui ao meu lado está o delegado Juan Valério. O delegado, ele foi apresentado agora. Qual é o próximo passo? Bem, o Caio, contra ele já pesam, fora o nosso mandar de prisão, tem mais seis mandares de prisão. Ele também tem uma regressão de regime em função da sua fuga do sistema prisional aqui do Amazonas. Ele também pesa, contra ele, também uma fuga em Fortaleza, quando ele fugiu daqui do Amazonas. E nós só viemos confirmar tudo o que já tínhamos falado, que o Caio era o braço direito do Jelson Carnaúba, um dos líderes da FDN. Atuava na área do 40. Contra ele, ele já pesa mais de 60 homicídios, ele participando direta ou indiretamente. Quando ele empreende fuga aqui, quando ocorre todo esse estopim, dessas mortes na Zona Sul, ele empreende fuga para o estado do Rio de Janeiro. As equipes da Delegacia de Homicídios, nós conseguimos chegar a acesso a essa localização através das nossas análises de inteligência. E em conjunto também com informações que nos eram passadas pelos diversos departamentos e delegacias da Polícia Civil, bem como os colegas da Polícia Militar, através de prisões que eles realizaram de soldados do Caio. E a partir disso, conseguimos realizar uma coletânea de várias informações até chegar à localização exata. Porque o Caio não entrava em contato direto com seus soldados. Havia toda uma rede ali de proteção para que não chegássemos até a localização dele. E a partir disso, a Delegacia de Homicídios ficou atuando de maneira intensiva durante esses dois meses, fazendo inclusive turnos, 24 horas, nossos analistas monitorando o mesmo. Quando tivemos certeza da localização dele, começamos a contactar os colegas da Força Nacional, que são do Amazonas e estão a serviço no Rio de Janeiro, inclusive um delegado, o Marcos Rezende, que ele começou a chefiar as equipes de busca na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. E também solicitou lá o apoio da Delegacia Especializada em Armas e Explosivos a Desarme no Rio. E na última sexta-feira, com a nossa autorização, porque nós que estávamos comandando a operação, foi desencadeada a operação, foi adentrar o local onde ele estava. O Caio, ele ainda empreende fuga, ele pula o muro, no entanto, o perímetro está rápido fechado e eles conseguem fazer a captura do mesmo. A partir da prisão dele, foi realizada uma operação no Rio de Janeiro, inclusive quando eu ainda estava lá, porque eu fui recambiar o mesmo, junto com as Forças Armadas, e a partir de informações prestadas pelo Caio, conseguiram apreender mais de 300 quilos de drogas, armas e munições. Agora, delegado, mais de 50 homicídios atribuídos a ele aí, tem segurança para ele voltar para o regime fechado aqui no Amazonas? Bem, no estado do Amazonas nós temos o RDD, inclusive lá está preso o Luciano, que é filho de uma organização criminosa que atua na Compensa também, preso por mim enquanto estive no DRCO, e até o momento também, ele é uma pessoa procurada por seus adversários também, até o momento ele encontra-se com a sua integridade preservada, no entanto, vamos passar a relatar toda a situação para o secretário da CEAP, ele analisará a melhor maneira possível, se fica aqui ou se é recambiado, e ficando a critério já, até porque é atribuição da CEAP. Ok, obrigada pelas suas informações. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada Marquilze Pereira, o que importa é que ele vai resolver e dar informações para a delegacia sobre uma série de outros crimes que precisam ser resolvidos e, principalmente, continuar o trabalho no combate ao tráfico de drogas. Doze horas e vinte minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos para a Lábrea. Lá, um policial militar que é acostumado a fazer o que ele fez, acabou agredindo o freitista. Ele estava embriagado e agrediu o freitista depois de chamá-lo de uma série de palavrões, chamou de vagabundo, chamou de traficante, sem motivo, sem razão nenhuma. Vamos acompanhar. Foi durante a madrugada de sábado. O freitista se chama Elcivan Rodrigues Barbosa, de 22 anos. As câmeras de segurança do posto de combustíveis registraram tudo. Nas imagens é possível ver o momento em que o policial militar, que está sem farda, dá socos no rosto do freitista, que não se defende. Segundo a mãe da vítima, o PM apresentava sinais de embriaguez e intimidou o freitista. Chegou a chamá-lo de traficante e drogado e ainda ameaçou atirar contra ele. O caso foi registrado na delegacia de Lábrea. O PM foi retirado das ruas, mas continua em serviço na área administrativa. Que papelão! Que papelão! Policial militar que tem que garantir a segurança, um policial militar que tem que trazer a tranquilidade, tem que dar segurança para a população, ainda mais no interior do Estado, que policial militar convive com as pessoas, tem contato direto ali com as famílias e faz uma agressividade, faz uma agressão dessa. A gente vê claramente nas imagens que o freitista não fez nada. Ele estava calado, apanhou calado, apanhou quieto, com medo do policial, que ameaçou ainda dar um tiro nele. Olha só a situação. Ele está com a mão na cintura, provavelmente está segurando a arma, nesse momento, completamente embriagado. Nós não tivemos contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a Delegacia de Lábrea, para poder saber qual é a situação atual desse policial militar. Pois bem, ele foi afastado das ruas, o armamento dele foi recolhido, ou seja, ele não é mais um policial armado, para poder ficar intimidando as pessoas pela cidade. E ele está resolvendo agora, trabalhando na parte administrativa, lá da delegacia. Não vai mais para as ruas, não vai mais combater o crime, vai ficar mexendo com papel. Porque quem não consegue segurar a onda quando bebe, e quando não consegue segurar o nervosismo, tem que trabalhar com papel. Não pode trabalhar com gente, não. E aí está aí, olha, principalmente uma pessoa que tem uma arma, e que fica andando com uma arma, vai beber e fica armado, para intimidar as pessoas na rua, isso não é papel de policial. Infelizmente, esse, olha, você que está aí acompanhando as imagens agora, olha, gente, tem um policial militar, o diretor está me trazendo ali as informações, eu tenho a impressão que ele foi chamado depois, será que não, diretor? Ó, você está acompanhando o momento que o freitista é agredido, olha aí, o momento que o freitista é agredido pelo policial, o policial agride novamente mais uma vez ali o freitista, e ele bebe mais, está mostrando as imagens dele bebendo, e tem uma hora que ele está no balcão e que tem um policial militar perto. A gente vê realmente, claramente, um policial militar também, nessas imagens que você está acompanhando aí. E o policial militar, está aí, ó, o policial militar nessa hora, policial militar nesse momento aí, ó, eu penso que ele está, o policial que está apaisando é o policial que está agredindo, que está de costas, a gente, provavelmente a mãe da vítima deve ter chamado o policial, foi na hora que a polícia chegou, que ele foi ali para poder coibir e já segurar o policial militar, porque você é colega de farda, do que está certo, do que está errado tem que dizer. A gente continua em Lábia, onde dois assaltantes entraram na única loteria lá do município e levaram 10 mil reais. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que os assaltantes entraram armados e renderam clientes e funcionários. Ninguém ficou ferido, vamos acompanhar. É isso mesmo, dois homens assaltaram a única lotérica de Lábia no sul do Amazonas, nessa terça-feira. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que os assaltantes entram no local armados e rendem clientes e funcionários. Ninguém ficou ferido. Os policiais do município iniciaram ontem mesmo as buscas pelos suspeitos e na madrugada de hoje eles conseguiram encontrar os criminosos. No momento da abordagem, teve até troca de tiros. Um dos suspeitos, identificados como Genilson Soares da Silva, foi atingido com um tiro. O outro suspeito foi identificado como Adenilton da Silva Gomes. Eles dois confessaram que participaram do assalto. A arma usada no crime também foi apreendida. Genilson confessou à polícia também que participou de dois homicídios e vários assaltos à mão armada em Lábia. Já o Adenilton é foragido. Ele responde por dois homicídios e tráfico de drogas no município de Canutama. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Gama, que trouxe as informações lá de Lábia. A gente sai de Lábia, volta aqui para a cidade e vai para o Tarumã. Um homem foi identificado, um homem ainda não identificado, foi linchado na noite de terça-feira lá no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Segundo testemunhas, ele fazia arrastão nas proximidades quando foi agredido e morto por populares. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela de novo é a Priscila Gama. Priscila. É isso mesmo, Márcio. Eu estou aqui no local onde o suspeito, que ainda não foi identificado, foi linchado. Era por volta das sete da noite dessa terça-feira, quando populares agrediram o assaltante até a morte. Os moradores aqui da área não quiseram falar sobre o caso por medo de represália, mas eles informaram que o suspeito estava fazendo arrastão nos comércios aqui da área e quando ele chegou aqui na rua Icaraí, no Parque Solimões, ele foi cercado pela população. Um dos comerciantes falou com a nossa equipe. Estava fazendo arrastão aí, aí bateu aqui e o povo constatou que ele era bandido e lincharam ele aí, levaram ele para ali, peia, ele queria subir na moto e derrubaram ele. Na hora que derrubaram... Ele estava armado? Estava, estava armado. Tomaram a arma dele, passaram a bater nele aí, bateram para lá e o pessoal vieram para cá, e o pessoal, e muitos vinham dali, jogaram a moto em cima dele. Aconteceu que ele ficou lixado mesmo. O assaltante morreu aqui no local e foi exatamente aqui, Márcia. Agora há pouco o morador estava lavando aqui a área porque ainda tinha sangue, né? Ainda tinha as marcas da agressão. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal para Reconhecimento. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Olha, obrigada Priscila Gama, mais uma vez a gente vê aí uma pessoa que é morta por populares depois da indignação de tantos assaltos que acontecem na nossa cidade, né? Mas a gente vê aí um ato de extrema violência, mas a população está nervosa, já está estressada com tanto assalto. Eu também já fui vítima de assalto, minha mãe já foi vítima de assalto, infelizmente. A gente vai trazer outro destaque para você, dessa vez, infelizmente aqui, a população tentou prender, tentou segurar o assaltante, o assaltante reagiu e acabou matando o idoso. O caso foi na Major Gabriel, no centro de Manaus, e a gente vai acompanhar agora as imagens, imagens fortes. E o Alisson Mota, é isso, né, diretor? O Alisson Mota que vai trazer os detalhes aqui na tela para a gente, contar para a gente essa história, onde, infelizmente, um homem, que não tinha nada a ver com a história, foi lá tentar segurar o assaltante e foi assassinado a facadas. 12h28, destaque na tela com Alisson. Pois é, Márcia, tudo começou aqui na Rua Major Gabriel, que fica próximo a esse prosa minha aqui no centro de Manaus. Foi por volta das 10 horas da manhã. Segundo testemunhas, um homem assaltou uma mulher e tentou fugir por esse beco, onde fica a casa da vítima. Nesse momento, os moradores da área ouviram os pedidos de socorro e saíram de casa para detê-lo e conseguiram imobilizá-lo. Nessa hora, o suspeito se soltou e deu duas facadas em Hamilton Nogueira, de 55 anos. A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a família, Hamilton era um homem religioso e muito querido por todos, onde passava. Ele deixou quatro filhos. E olha só, Márcia, o suspeito foi preso e vai responder por latrocínio, roubo seguido de morte. E segundo os moradores, Márcia, aqui o local onde aconteceu o crime é considerada uma área vermelha. Então fica aí um apelo para os órgãos de segurança pública do Estado, para que olhem com mais atenção aqui para essa área do centro de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. Eu quero saber onde é que não é mais área vermelha nessa cidade. Para onde a gente olha, infelizmente, tem assaltante, tem arrastão. A gente trouxe um caso lá no Tarumão, onde quem se deu pior foi o assaltante, quem se deu mal foi o assaltante. E trouxe esse caso lá do centro da cidade, onde infelizmente quem se deu mal foi um pai de família. Um homem religioso, um homem que tinha toda uma vida ainda pela frente, com 55 anos, jovem. Jovem que eu digo porque está na metade da vida, pela expectativa de vida que a gente tem hoje. E a gente vê essa situação, olha só isso, gente. Tudo porque chama a polícia, minha gente. Tenta render o cara e chama a polícia. Não vai tentar fazer justiça com a própria mão, não. Porque infelizmente tem gente, às vezes, quem se dá mal é o cidadão. 12 horas e 30 minutos. A gente muda de assunto. São 12h30, minha gente. Dá uma fome uma hora dessa. A pessoa não comeu nada. Está só com café da manhã na barriga, que a Aline Bartos não me escute. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você aqui a Edneuza fazendo um hambúrguer vegetal. Um hambúrguer prático e saudável, né, Edi? Isso mesmo. É logo daqui a pouquinho. Está tudo pronto já aqui, né? Tudo pronto. Você que está aí do outro lado, se prepara para a gente ver aqui a mão na massa. A gente volta já já. Não sai daí não. Tchau. 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 Tchau.